Então está aberta a discussão, como eu gosto de polemizar, já que está se falando de assimetria, de conhecimento, alocação de recursos na saúde, e um paciente aqui no HC, que precisa em hipótese de toda essa estrutura para diagnóstico e tratamento, e se ao final de tudo ele optar por não seguir as recomendações médicas, seria razoável dar alta desse paciente para ele continuar o seguimento só na área primária, saúde? Você é muito provocador, mas veja, acho que o exercício do direito à recusa de tratamento não implica em abandono do paciente, ele pode ter outras questões que tranquilamente devem ser acompanhadas. Acho que mandar a outra unidade porque não está seguindo o tratamento não é uma justificativa razoável. Você manda para outra unidade quando há critérios para mandá-lo para outra unidade. Mas esse não deve ser o critério, a recusa ou não ao tratamento. Acontece que a recusa ao tratamento, no meu entender, é o início de uma conversa, quer dizer, demanda ser entendida, demanda ser abordada como qualquer outra questão clínica qualquer. Então, quando a gente diz que o paciente recusa ao tratamento, você está abrindo o que deve vir a seguir, que é o entendimento da recusa ao tratamento. Se depois desse trabalho razoável de entendimento, fica claro que ele recusa esse tratamento, deve ser respeitado e deve ser seguido a possibilidade de tratamento que existe na instituição que for recomendada. Mas não em função da recusa ao tratamento, mas sim da nova configuração de possibilidades terapêuticas que você vai ter em relação a ele, levando em conta que ele se recusa àquele tratamento inicialmente proposto. A gente tem conversado muito na comissão sempre que não existe mais alta, por essa razão, alta administrativa, que existia muitos anos atrás, um pouco com efeito essencialmente punitivo. Convenhamos. Então, eu fico pensando o mesmo. O recurso investido, ele não foi até o final. É como o tratamento de TB. A pessoa faz o tratamento de TB, dali a pouco ela entra de novo em situação vulnerável, aí ela volta de novo. Mas, por outro lado, é o respeito ao humano. Não tem outro jeito. Você vai tratando. Aí você vai pondo recurso, você vai pondo recurso, você vai tratando. Até tomar uma consciência, vamos tomar uma consciência que ele tem que se... De uma forma ou de outra, não sei como vai ser essa consciência de conversa. Estou falando isso muito de morador de rua, que tem essa questão da TB muito forte. Mas, é um trabalho nosso, um trabalho da sociedade, um trabalho do gestor, um trabalho da sociedade civil. Essa pergunta é difícil, não é? Porque é casa a casa. Agora, só lembrando que a autonomia é tripartite. Autonomia do paciente, autonomia do profissional de saúde, autonomia da instituição. Então, em cada local, a gente vê que predomina uma dessas autonomias. Então, nós entendemos que, principalmente em uma instituição que é centrada em um serviço, como aqui nos hospitais clínicas, nós temos que a cabeça do médico pode ser liberal, mas o braço é a CLT. O braço está ligado ao contrato, etc. E tem que seguir as normas institucionais. Senão, a doutora Matilde vai, logo, aplicar alguma sanção. Então, isso significa que, por exemplo, na literatura, há discussão sobre a objeção de consciência do médico. Existe uma linha de pensamento que diz que, no serviço público, o médico não pode ter uma objeção de consciência. O que, para nós, é muito interessante. Nós não concordamos com isso. Então, eu acho que não devemos punir o paciente, pelo fato dele ser contrário à questão da tolerância, no sentido de respeitar uma opinião contrária, mas a instituição também tem suas regras, o sistema de saúde tem suas regras. Há outros pacientes, tem o coletivo também necessitando, eventualmente, de uma vaga, de uma certa situação. Nós já tivemos aqui, na nossa comissão, recentemente, a questão de medicamentos que não são autorizados. E que seria a única solução possível para beneficiar aquele paciente. Então, como fazer isso? A comissão de farmacologia tem de se manifestar, mas o médico não pode simplesmente prescrever aquele medicamento que não está no guia farmoterapeuta, que a enfermeira ir lá, pôr uma bolinha, não tem e está resolvido o problema. Isso pode levar às sanções. Então, eu acho que cada circunstância, cada caso é um caso, dependendo muito da circunstância. Mas eu acho que o que mudou muito nesses 50 anos aqui que eu tenho de profissão, que eu vi, é que aquilo que era o paciente chegava, não tinha nenhum direito, a gente não podia, por exemplo, a enfermeira dizia, não tem tal medicamento. Então, eram os proibidos de prescrever. Hoje, ao contrário, a gente prescreve e coloca que não tem por algum motivo, para salvar a responsabilidade do médico. Não somos ignorantes que não havia a indicação daquele medicamento, como era antigamente. Ou então, um paciente que tinha alta pedido, ou se recusava a alguma coisa, ele era punido. Ele não podia mais voltar para a instituição. Dito a ele que ele estava com o registro cassado. Felizmente, isso passou. Eu sou testemunha dessa mudança, e isso significa muito em relação, inclusive, à questão da simetria. A gente sempre vive repetindo que bioética é caso a caso, como o doutor Max falou. A gente não pode discutir genericamente casos. E eu caí de novo nessa armadilha com a pergunta do Maurício, porque a vida me alertou por um fato. E se for uma doença infecciosa que coloca em risco terceiros? É uma situação completamente diferente, que deve ser tratada na sua diferença. Então, não caiamos nessa armadilha de tirar conclusões genéricas em questões éticas ou biéticas, porque você passa longe da possibilidade de fazer o correto. Eu estou lembrando agora que a gente já discutiu na nossa comissão o caso de um paciente com uma TB resistente, que não aceitava medicamentos, e foi muito complicado, não é, Maurício? Onde alta administrativa, alta de qualquer jeito, não ia resolver em nada, nem para ele, nem para os terceiros, nem para a instituição. Então, acho que é caso a caso, tentando identificar as principais questões, os principais valores que estão em conflito, e tentar soluções de cursos intermediários, escapar dos extremos também é outra recomendação. Olha, dentro de direitos e deveres do profissional da área da enfermagem, existem casos de pacientes que, várias vezes, chegam diante de um... Por exemplo, suspendeu a cirurgia. Daí ele começa a xingar o profissional, a ofender o profissional, sabe, provoca um estardalhaço dentro da enfermaria. Daí, quando chega o médico, você observa de longe que o comportamento é outro. Daí, o que fazer nesse momento? Eu estranhei que essa questão não tivesse surgido. Bom, também não havia... Quer dizer, quando o paciente chega quebrando, xingando, chutando, será que é uma questão bioética, essencialmente? Bom, é do comportamento humano, enfim, e a gente tem que... E quando a gente é provocado, a gente tem que se manifestar. Mas eu acho que é da ordem da convivência social, da educação, e das normas de relações, enfim, que depende de muitas circunstâncias e não apenas do território, enfim, dos valores que regem a bioética. Mas, tentando responder a sua pergunta, o que eu acho que a gente não pode fazer é atuar simetricamente ao paciente. Se o paciente ofende, chuta e se comporta mal, eu acho que a gente não pode fazer igual. Não podemos. Qualquer alternativa a isso, eu me disponho a pensar. Agora, quando a gente responde simetricamente a esse tipo de comportamento, eu acho que não tem o que fazer. Eu acho que é rolar e ver quem sobrevive. Mas, enfim... Não, não. Ele pode ser mal educado com qualquer profissional de saúde. Não, acontece... Pensando bem, quem recebe a maior carga de agressividade e hostilidade é o primeiro funcionário lá que está na porta. Todos nós estamos, de alguma maneira, já no efeito mais contido. Talvez o médico porque chegou depois, entre outras coisas, ou porque ele tem, enfim, um pouco de autoridade. Mas eu acho que esse problema, a bioética não dá conta disso, porque ele tem que ser entendido e administrado no contexto das relações e das possibilidades de respostas. Também não acho que é uma questão exclusivamente de educação, de polidez, de renda no banco, porque mal educado e agressivo e hostil, qualquer um de nós pode ser independente da renda. Eu acho que é uma questão para ser administrada no plano das relações profissionais, nos grupos onde isso ocorre. A minha questão é que surgiu quando falaram da alta pedido, por exemplo, de um paciente que tem uma doença contagiosa. Se a gente está falando em bioética, também a questão ética desse profissional que libera um paciente assim. Por outro lado, é do direito dele sair, mas também é do direito de quem está na população ser assegurado que a equipe médica vai poder, no mínimo, orientar esse paciente a alguma segurança. É isso que eu fiquei questionando, porque nós temos aqui no hospital vários casos de alta pedido. E eu acho que isso acaba mobilizando muito a equipe. Com uma doença contagiosa, penso que é mais ainda. Quando não é, já tem o risco do paciente vir a falecer, está correndo risco. Então, eu queria que comentasse um pouquinho o que é, porque é onde acaba o direito de um, começo do outro. Como que deve-se lidar com essa situação? Comentando o doutor Marcos. Recentemente, nós tivemos uma oficina de bioética exatamente essa questão, a alta pedida. Inclusive, a discussão com o advogado, que está acostumado com esse tipo de problemas, que não chegamos a uma conclusão. O caso, especificamente, era da mãe que pegou a criança, estava internada lá no Incor, e já havia dito que ia embora, ia embora, e, de repente, viu que ela estava apertando o botão do elevador. Então, a pergunta era o que fazer. Se o médico chegava lá, dava uma bronca, se ficava, estendia os braços na porta do elevador, não deixava entrar, chamava o segurança, chamava a polícia, chamava o conselho tutelar, que não estava na esquina, pedia uma ordem judicial, etc. E chegamos à conclusão que não dá para fazer alguma coisa preventiva, ou alguma regra, uma normatização sobre isso. Aí vem a questão do cárcere privado, se ficar, se impedir, e tem isso. Então, eu acho que é uma coisa que, justamente, a bioética é o fórum para discussão. Não necessariamente ela vai chegar em uma conclusão, não há uma receita do bolo como fazer, mas, certamente, ela vai analisar os prós e contras, e, quem sabe, a gente possa chegar dentro de uma realidade local, porque acho que tem muito aspecto regional, localização. O que ficou mais possível, pelo menos plausível, é que deixasse embora, e, depois, através, cadê a vera? Serviço social, então, se encarregasse de mobilizar quem fosse direito para trazer a criança de volta, nesse caso. No seu caso, também seria alguma coisa parecida. Não sei se teríamos o poder de polícia para impedir a saída do paciente nessa condição, se ele estiver, obviamente, capaz, tudo com as condições cognitivas básicas para poder tomar essa decisão e ser respeitado. Legenda Adriana Zanotto Obrigado.